Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje vai acontecer algo muito esplêndido nesse canal, tá bom? É, tá bom. E é muito esplêndido mesmo, por isso você precisa assistir esse vídeo até o final. Por quê? Porque hoje nós estamos indo pra balneária e eu vou fazer lift, lift, assisti, limpeza de pele e tudo que eu tenho direito. Essa pele aqui, meu bebê, vai ser arco limpa. Pra tirar vários cravos, tá? E a gente vai filmar pra vocês? Não sei, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende do clima, entendeu? De como vai estar no local. Fala a verdade, pra limpar essa pele aqui, tirar todos esses cravos de espinha, meu amor, demora duas horas, tá? Verdade. Verdade, gente, porque a Julia tem muito cravo nessa cara dela. É verdade, muito cravo, por isso que demora. Eu também, porque cada uma demora duas horas. Cada uma demora duas horas, uma limpeza de pele, gente. Meus amigos, duas horas. E eu vou fazer lift, lift. Lift, lift, nada mais é e nada mais é. Explica tudo pra eles. Vou explicar. Explica, então. Nada menos. Então explica. Nada. Mas chega já. Agora. Amor, não. Não me abandone, por favor. Nada mais é, toca na boca. Nada mais é. Toda é? Nada menos é. É essa frase aí que vocês entenderam. Cancela. Que alongar os cílios pra cima, ele vai ficar super levantadinho assim, ó. Tu é seu próprio cílio. Exatamente. Isso significa que é? Natural. Não. Ah, meu amor, é muito inteligente. Deixa o like pra essa menina inteligente aqui, porque ela é muito inteligente. Por que você encontra cílios? Nada, amor, nada. É porque o meu cílio é grande, só que ele é mal formado. Então daí a Molina faz o bagulho e ele fica grande. Mas a Flávia tem os cílios pequenos. Pequeno, gente. Ele nem aparece aqui. Não parece que eu tenho cílios. É verdade. E aí eu tô num plano de colocar cílios, mas tá dando vários imprevistos. Nunca bate os horários. Mas eu acho que semana que vem eu coloco meus cílios. Vai dar tudo certo, amor. Se Jesus quiser, tá? Se Jesus quiser e abençoar. Tá, então vamos então. Podemos seguir viagem. Ó, tô aqui postando vídeo já, né amor? Porque hoje vai ter vídeo novo no canal, tá bom? Se você não sabe. Tem vídeo dia sim, dia não. Né, queridinha? Hum, isso é uma mensagem subliminar? Eu falei, eu vou você vir aqui. Pega aqui essa câmera então que eu vou desligar o computador. Ooooooooh! Minha filha tá f*** hoje. Vem aqui, amor! Então tá bom. A Flávia tá indo lá pegar a lupa dela e... Acabou de chegar com a lupa dela. Vocês viram, gente? Nós estamos combinando de óculos. É verdade, nós estamos combinando. Eu vou até colocar o meu pra gente combinar ainda mais. Como é que vai estar combinado agora? Tamo no grau. Chega, acabou. Dá um tapa na bundinha. Que isso, ó. Então tá bom. Tá, a gente vai indo e daqui a pouco a gente volta. Tchau, gente. Gente, já estamos aqui no carro. Indo pra Balneário Camboriú. E vamos pegar a BR agora. Mas antes da gente fazer isso, eu quero fazer uma surpresinha pra Júlia. Por que, amor? É meu aniversário? Tá chegando. Dia dos namorados. Tá chegando. Você vai fazer o quê? Vou te contar. Calma aí que eu vou te contar. Ih, segura essa câmera aí que vai dar ruim. Vixe, a gente tem que comprar um bagulho pra lá. Segura essa câmera aí que eu vou virar, né amor? Vai. Agora foi. Estamos em linha reta. A favor não andar muito em movimento. Ué, o que você vai fazer? Tô na BR, amor. Eu vou andar aqui na escola. Eu vou te mostrar como eu sou bonita sem óculos. Ah, isso eu já sei, vida. Eu só criei um. Tô zoando. Vou te mostrar aí ligadinha. O que que você vai fazer, Flávia? Flávia, o que que você vai... Flávia, a gente tá na BR, Flávia. Flávia. É uma surpresinha. Para. É o quê? Como se eu não andasse de biquíni. Amor. Dá uma olhadinha. Você pode olhar pela câmera, tudo bem. Amor. Não. Flávia. Para. O que que você... Eu vou tirar aqui rapidinho só pra te mostrar um negócio. Não posso ver, Flávia. A gente tá na BR, amor. Mas você dá uma olhadinha. Não é dar uma olhadinha. Tô tirando. Flávia, quero saber. Flávia, para com isso, Flávia. Antes de eu tirar o sutiã, então eu vou tirar a calça, pode ser? Flávia. Para com isso, Flávia. É sério, Flávia. Aqui não é nada demais. É só um corpo nu. As pessoas já viram isso, né? Não. Não é assim que funcionam as coisas, Flávia. Para, por favor. Sério. Tá bom. Já que você não quer ver... Para de mentir. Agora eu vou tirar o sutiã. Calma aí. Flávia, você tá brincando. Você não quer ver mesmo? Para, Flávia. Eu só vou tampar aqui então. Tá, eu vou botar já. Júlia, tira a mão daqui. Se você não botar, eu vou começar a te molinar. Não. Tira a mão daqui. Dirige. Dirige que você não pode. Deixa eu ver então. Tá na BR. Amor, dirige. Ué? Você não tava se importando com isso até agora. Eu tô me importando com a nossa segurança. E você nada. E você nem tchum. Gente, vocês viram como ela ficou rebotada de cima? Só para que... Não fiquei rebotada, amor. Nem fiz olhar. Amor, por que você não fez isso quando a gente tava saindo lá de casa que não tinha ninguém, não tinha nada? Porque não deu tempo. Era super seguro. Não deu tempo. Não deu tempo com isso. Acabamos de chegar aqui no shopping. A gente vai almoçar e depois a gente vai para a quirumpraxia da Flávia. Tem um negócio de botox. Que eu vou ir lá ver que a Flávia quer fazer botox preventivo. Quero dizer, gente. Quer fazer botox preventivo. Gente, olha só. Tem 25 anos. O próprio nome já diz preventivo. Preventivo para prevenir. Entendeu? A velhice que está chegando, né, gente? Porque olha, a velhice não é fácil. Já estamos aqui no banheiro. Já pedimos a nossa comidinha. Estamos postando vídeo. Isso aqui é para vocês verem, ó. A nossa rotina é assim, ó. A gente tá fazendo alguma coisa, mas tá sempre aqui em função. Postando vídeo, dando like, respondendo comentário. Postando conteúdo em outras redes sociais. É essa correria, né, amor? Exatamente, gente. Agora a gente está esperando o nosso pedido sair para a gente matar o que está matando a gente. Eu não estou te empurrando. Eu não estou te empurrando. A Júlia colocou na cabeça dela que eu estava queimando nela. Eu não estou empurrando. A Júlia colocou na cabeça dela que eu estava queimando nela. Foi para te irritar. Não vou deixar você falar nada. É esse que é o irmão desse aqui. É esse que é o irmão desse aqui daí. Grande coisa, né? Grande coisa. É bom, né? Vagabundinha. É bom, né? Olha a novidade. Vou comer o meu macarrão que eu tanto amo. Porque eu só venho para esse shopping para comer esse macarrão. A Flávia vai comer o almoço que ela tanta ama também. Que ela só vem aqui para comer isso. Batatinha, uma coquinha. Batatinha frita, uma coquinha, top. Chegamos na quiropraxia da Flávia. E agora a gente vai entrar lá. E a Flávia vai entrar e eu vou ver o nosso Botox. Tchau. Gente, fui lá no Botox falar com a mulher. Aí ela pegou e falou assim, né? Porque a Flávia quer fazer Botox preventivo, como já foi dito antes, né? Ela falou que aqui, aqui e na testa, né? Toda essa região aqui é 1.200 reais. Então você comenta aqui embaixo se você acha que está barato ou se você acha que está caro, né? Já fez a limpeza? Já. Agora é só hidratação. Agora ela está fazendo a hidratação e eu já fiz meu cílio. Olha a diferença, gente. Tá vendo? Outra mulher, né? O que eu posso dizer para vocês, tá? O que eu posso dizer para vocês? Natural. Natural. Daqui a pouco eu vou fazer minha limpeza. Só vou esperar a Flávia. Minha irmã. Eu vou gravar. Vai gravar? Eu vou gravar os bichinhos saindo de você. Os aracnídeos saindo de mim. Nossa, eu também tenho um monte no nariz. É? Ela falou que você ia adorar. Hummm. Hummm. Não acredito, né? Perdeu. Perdi. Droga. O que você está fazendo no rostinho dela, Ana? Estou fazendo a parte com a violência. Eu vou almecer bem no escravinho para ela não sofrer porque ela é sensível. Muito sensível. Meu Deus do céu. É muito sensibilzinha. Coitada. Sou neném. Gente, depois que ela prepara, ela vai colocar a máscara térmica. Parece um bichinho, um peixe, ó. Agora ela vai para o forno. E ela vai para o forno agora, gente. Vai aquecer pra caralho. Muito gostoso. Isso aí é o que mesmo? Isso aqui tem um transforme só para fazer uma pré limpezinha antes e extrair os cravinhos. Gente, olha o tamanho disso que está saindo da Júlia. Olha ali o tamanho. Socorro, Jesus. Gente, nós acabamos de chegar em casa e ela passou um creme para, tipo assim... Dar uma acalmada, né? Isso. Porque ela passou muita coisa nele e agora tem que dar uma acalmada. Apertou bastante, né? E daí precisa acalmar. E ela colocou esse creme. Deixa muito like aí se você gostou desse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você assistiu até agora, até esse exato momento, comenta aqui hashtag arrozinho. Arrozinho, muito criativa, né? Arrozinho, gente. Que saiu um arrozinho da minha testa. Nós queremos no mínimo 500 comentários. Então deixa muito comentário. Comenta A, B, C, D. Tá bom. Agora já deu. Já falou demais. Tchau, tchau, tchau. Chega. Acabou. Uma ótima ideia isso, hein? Tchau. Tchau, tchau.